Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scudeira e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Vamos falar sobre o Bitcoin. Ai, ai, ai. Você viu que eu tirei a média de 50? Vamos botar aqui só pra gente ver, né, que nós tiramos aqui. Tiramos o que eu digo, eu ocultei, né? Pra não ficar coisado no gráfico aqui. Bom, média de 200, média de 50, média de 21, tá? Vamos ocultá-las aqui. Vamos ocultá-las, vamos deixá-las ocultas. E agora a gente vai falar dessa média de 200 dias da CME, tá? Que é a Bolsa de Chicago, né? São os futuros da Bolsa de Chicago, como a gente já explicou nos últimos dias, são onde os tubarões estão operando. Tubarão não tá na Binance, não tá na Coinbase, não tá na Mercado Bitcoin. Eles estão nos futuros da CME. É lá que o bichão tá pegando, tá? Nesse momento, o Bitcoin 31.624, bastante volátil no dia de hoje. Volatilidade aqui é de praticamente 10%, 9.17% por dia, né? É uma média bem alta, uma média bem alta. Aqui nessa lateralização, a gente tava aqui, ó, por volta de 5%, a média tava dando 7%, agora a gente tá pra 9%. Com aquela queda uma absurda, chegou a bater 18%, né? Então é bastante coisa. Show? E aí o que acontece? A gente tem que entender que isso aqui tá muito feio. Felipe, por que que tá feio? Por que que tá feio? Isso aqui é o pullback da morte. Esse aqui é o pullback da morte. Esse aqui é o pullback da morte. Vocês conseguem ver que isso aqui é o pullback da morte? A gente precisa esperar como é que vai fechar hoje, como é que abre amanhã, a gente precisa ver tudo isso. Mas isso aqui é o pullback da morte. Se confirmar, isso aqui é sinistro, porque olha só, a gente tem um fundo, certo? A gente saiu dos 40 mil, bateu 31, 30 mil qualquer coisa, certo? Aqui nós temos a média de 200 dias, correto? Média de 200 dias. Olha o que o preço do Bitcoin fez hoje. Pull, veio pra cá e não aguentou e pelo menos até agora está caindo. Rompeu essa mínima aqui, fechando obviamente o diário de hoje, a abertura do dia amanhã, talvez até o fechamento de amanhã. Cara, rompeu isso aqui, isso aqui é complicado, hein? Isso aqui é bem complicado. Vocês conseguem ver isso aqui que eu tô vendo, que eu tô mostrando? Tá bem, tem uma queda, ele bate um fundo. Ele tenta uma rejeição acima da média de 200 dias, da CME não consegue. E nesse momento rola essa rejeição aqui, ó. Ou seja, é só fechar o dia estourado pra baixo, a gente tem um pullback de baixo aqui. Tá cor? Olha só. Tá amarelo, deixa eu mudar essa cor aqui, vou botar preto sim. Vamos botar preto sim. Ó, queda, bateu um fundo, correto? Aí ele tenta... Rejeitar esse fundo, bate na média, não consegue. E nesse momento, o que ele tá fazendo? Ele tá vindo pra baixo, tá? Se ele fecha isso aqui pra baixo, a gente pode ver esse pullback do macaco muito louco aqui, deixando a coisa mais feia. Mas é aquela coisa, quem morre de véspera é peru de Natal, né? O fato é, abaixo da média de 200, que é um grande filtro de preços, abaixo da média de 21, abaixo da média de 50, e agora abaixo da média de 200, que é importantíssima, está se tornando muito importante na CME, complica, tá? Nesse momento a gente tá com esse fundo de hoje, o fundo de hoje já tá um pouquinho maior do que o fundo de ontem. Então isso aqui já preocupa, né? Então ontem a mínima foi 31,200, hoje 31.150, ou seja, a mínima de hoje já rompeu a mínima de ontem. Isso é bem importante. Se a gente pegar esse candle aqui de hoje, olha só, o que é essa vela hoje? Ela tem uma, veja bem, ela tem uma sombra, deixa eu tentar deixar retinha, ela tem uma sombra e agora ela tá meio que no zero a zero. Então ela tem uma sombra grande pra cima, ela tem uma sombra menorzinha pra baixo. O que isso aqui significa? Significa que em algum momento ela tentou chegar aqui e ficou totalmente vermelha. Certo? Só que foi rejeitado, tá no zero a zero agora aqui praticamente. Só que em algum momento do dia, que eu não sei qual, ele fez esse movimento aqui, ele tentou subir, ele subiu, 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 subiu. Em algum momento do dia, isso aqui ó, em algum momento do dia, isso aqui ficou totalmente verde, totalmente verde, totalmente verde, pá, 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 sobe, sobe, só que ficou um candle totalmente verdão. O que que aconteceu? A turma falou o quê? Tá subindo por quê? Tá achando que você é quem pra subir? E a turma começa a meter pra baixo. E aí tudo isso aqui que tava verdão, começa a cair, cai, 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 cai. O que acontece? A gente tem essa sombra gigante. O que que significa essa sombra gigante aqui ó? Turma, é uma sombra gigante? É uma sombra de 5% num único dia. É uma sombra de 5%. Isso aqui não é brincadeira não, tá? É uma rejeição no preço de 5%. A turma falou assim, olha, o dia não fechou, então eu não sei o que vai acontecer, se ele vai pular pra 60 mil, se ele cai pra 10, eu não faço ideia, tá? Nesse momento, o que mostra pra mim é o seguinte, existe uma rejeição muito sinistra. Ah, voltamos aqui pra 33 mil. Não, não vai voltar não. Vai voltar não. Cai, toma, cai. Voltou aqui, saiu aqui dos 33, né? Voltou pra 33, né? 33, 200. Não, vai voltar aqui pros 31,5. Então isso aqui é uma rejeição muito grande, muito forte. Nesse momento, você vê que essa vela aqui, ela tá entre azul e vermelha, né? Ela tá na punheta. Um pouquinho azul, é verde, né? Um pouquinho verde, um pouquinho vermelho, um pouquinho verde, um pouquinho vermelho. Aí sobe um pouquinho, cai um pouquinho. A gente tem que esperar o dia acontecer. Aqui tá rolando uma briga louca, né? Aqui tá rolando uma briga louca. Vamos colocar o indicador de volume? Vamos colocar o indicador de volume? Ó, volume grande ontem, hoje ainda nem tanto, mas o dia tá começando, né? Volume grande ontem, acima da média, o volume de ontem com essa queda toda. É essa vela aqui, né? Volume grande ontem, bem acima da média, só que não tá acima, obviamente, do dia 19 de maio aqui, que foi um volume estratosférico de venda, tá? Nesse momento, vamos deixar o pau torar aqui. Vamos deixar o pau torar aqui. E tá feio, turma. Tá bem feio. Ó, a gente... Deixa eu botar aqui direitinho. Deixa eu tirar esse caixote aqui. Beleza. Veja bem. Então, já estamos na mínima de ontem. Hoje, a mínima de hoje foi mais baixa do que a mínima de ontem, ou seja, tivemos uma mínima maior, mais forte. Igualando aqui com a mínima de 8 de junho e também... Na verdade, não igualou com a do dia 8 de junho, né? Vamos botar uma linha aqui, ó. Na verdade, não igualou com a do dia 8 de junho, mas é uma região de preço, dá pra contar que sim. Igualou com a do dia 23 de maio. Então, nesse momento, o fundo de hoje é o mesmo fundo do dia 23 de maio, um pouquinho acima do fundo do dia 8 de junho. Pouquinho, pouquinho a coisa. Coisa de centavinhos ali. Tá? Nesse momento, a gente tá testando esse fundo aqui. É isso que tá acontecendo agora. Nesse momento, testando o fundo. Tá? Perdeu esse fundo, a próxima tentativa é aqui. E aí, eu não vejo outra alternativa se a gente continuar caindo e perdendo. A gente buscar aqui 0,618, que a gente vem falando, ó. Pelo menos uns dois meses. Antes de começar a queda, a gente vem falando dessa queda 61,8% de correção, né? Turma, tá bem feio. Tá bem feio. Olha só. No mercado spot, né? A gente tem média de 21 pra baixo, perdida. Olha só o pullback também, né? Quando a gente fala de pullback, olha só. Ó, perdeu a média. Perdeu a média de 21 dias. Bateu um fundo. Rompeu a média de 21. Foi uma bull trap e caiu novamente. Tá muito feio, turma. Tá muito feio. Tudo que tava bonito até aqui, quando a gente falou, lembra? Tudo que tava bonito até aqui passou a ficar muito feio. Tava muito bonita. Essa alta toda tava muito bonita. A tendência tava muito bonita. Só que agora, e do mesmo jeito que ela sobe rápido e forte, do mesmo jeito que sobe rapidão e fortão, ela cai rapidão e fortão também. Se a gente for parar, nesse momento agora tá um pouquinho mais vermelhinho, tava no meio a meio ali, né? Se a gente ver aqui do topo histórico, cara, e não é o topo histórico assim, ah, foi cinco anos atrás, cara, foi dia 14 de abril. Estamos falando de dois meses de topo histórico, tá? Dois meses. Nesse momento, já são 51,5% de queda. 51,5% de queda. 51,5% de queda. Não é brincadeira não, turma. Não é brincadeira não. O Chudemon não é brincadeira não. E agora a gente tem aqui, acho muito difícil segurar mais uma vez, né? Seria uma quarta tentativa aqui nessa zona de preço aqui dos 30 mil, 31. Vamos ver. Não quero falar nada, mas tá feio. Por quê? Todas as médias estão pra baixo. Tá pra baixo da média de 200 dias da CME, que ainda não está pra baixo, mas ela já já vai virar. O Golden Cross, o Death Cross deve estar pra acontecer. 50 com 200. Ó, o Death Cross deve acontecer amanhã. Se não for amanhã, é depois da manhã, cara. Meio que a gente tinha falado, né? Final de junho, né? A gente tinha falado já o mês passado. Vai acontecer mais ou menos final de junho. Então tá aqui. Death Cross, a Cruz da Morte deve acontecer nos próximos dias. Em dois, três dias no máximo, quer dizer, hoje é terça. Então se não acontecer amanhã, que é quarta, quinta, sexta, sexta pra sábado no máximo, tá? Não sei se que aconteça uma coisa muito doida. Um pump absurdo, e aí essa média de 50 aqui deu uma seguradinha, fica igualada, mas acho muito difícil não acontecer isso agora nos próximos dois, três ou quatro dias aí, tá? Então o Death Cross deve estar pra acontecer e como a gente já fala aqui há bastante tempo, né? O Death Cross ou o Golden Cross ele é uma confirmação de tendência, né? Porque as médias elas são reativas, as médias não são preditivas. Então eu vou bater isso bastante porque tem gente formando na minha visão de forma errada por aí. Então, quando você fala do Golden Cross, né? que é o contrário do Death Cross, né? É o Golden, sei lá, o cruzamento dourado, o cruzamento de ouro, o que seja. Quando você fala do cruzamento dourado, não é porque a partir dali vai subir, né? É porque já está subindo por isso acontecer o Golden Cross. O Death Cross é exatamente o oposto disso daí. Então quando acontece o Death Cross, não é porque a partir dali vai cair, não, já está caindo, né? Então vai acontecer o Death Cross, o Bitcoin já caiu 50%. Pra isso acontecer, acabei de mostrar pra vocês, o Bitcoin já caiu 51%, correto? Então vai acontecer o Death Cross porque o Bitcoin caiu, porque as médias elas são reativas. Então quando elas começam a virar, começa a ficar um azedume aí. Falou? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Tá feio, tá feio, turma. Agora a gente tem mais aqui um fundo, não sei se a gente segura nesse fundo. Tomara que segure, tomara que a gente fique aí nos 30, 31, dê aquele respiro. Assim, se a gente tiver um suporte forte, pode ser esses 30 mil, 31, que seja. Se a gente tiver um suporte forte ao ponto de bater tanto ali que o mercado fala, cara, daqui não passa mais. Tô confiante, né? O mercado estar confiante com esse suporte, a gente pode ter uma nova alta. Nesse momento, cara, tudo tá confluindo pra baixo. Tudo. Não tem nada que eu fale aqui, olha, Felipe, tá legal. Não tem, cara. Não tem. Não tem nada que eu fale, não tem nenhum viés de confirmação que eu use aqui e fale pra você que isso aqui tá bonito. Não tá bonito. Não tá bonito.